O mercado nacional de caiaques por muito tempo passou por um período de calmaria muito grande. Agora essa folga acabou com a chegada do novo Roby Compass. O que é o que é? O Compass tem como vantagem o fato dele ser muito estável. Ele tem tanto a estabilidade primária como secundária muito boas. Ele trouxe um pouco de dois caiaques. Ele trouxe a frente do Revo 13. E trouxe a traseira do Pro Angle. Então é um caiaque que tem as duas estabilidades muito boas. Outra coisa que eu gostei do Compass é o sistema de leme dele. É um sistema retrátil que ele é acionado com um simples puxar de uma corda ou liberar essa corda. Outra coisa do sistema de leme é a pegada na mão. É uma pegada muito ergonômica, muito fácil de manobrar e fica muito próximo ao corpo. O que permite você manobrar de forma muito natural. E sem muito esforço e sem você ficar com o braço muito para frente ou muito para trás. Então ele permite um conforto muito grande com relação ao sistema de leme. Uma coisa legal do Compass é que ele é um caiaque que foi projetado para pessoas que gostam de levar pouca coisa no caiaque. Então ele conta de fábrica com uma escotilha central, redonda. Mas muita gente tem adaptado. Na verdade não é bem uma adaptação, mas tem comprado uma escotilha retangular colocada no centro. E pega essa escotilha redonda e coloca na proa do caiaque. O bagageiro dele também tem uma capacidade de carga muito boa. É um bagageiro que é maior do que a maioria dos caiaques que eu conheço. E também o espaço interno dele é muito grande. É que ele tem um deck muito bom. É um deck grande que permite que você consiga guardar... Guardar não, mas disponibilizar coisas muito facilmente à sua mão. Além de que você conta com espaço maior para ficar de pé, fazer arremessos, certo? Se você assistiu o vídeo até aqui, quer dizer que você gostou. Então deixe seu like, curta aí o vídeo. Comente sobre o que você achou, se você percebeu algum ponto a mais que eu não citei aqui. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre você receber as informações dos caiaqueiros de Fortaleza. Uma coisa que eu gostei muito nesse caiaque é a cadeira dele. Essa cadeira dele é muito confortável. Ela é um tecido respirável e também que ela é bem larga. Então acomoda tranquilamente uma pessoa gordinha, de mais de 100 quilos. Mas tem um ponto negativo na cadeira, que ela não tem regulagem de altura. Pela faixa de preço do caiaque, embora não tenha essas regulagens, é uma cadeira excelente. Ela é posicionada em um patamar, em um bloco. E eu achava, ou imaginava que poderia ter duas posições, em cima desse patamar, desse bloco, ou abaixo desse bloco. Para melhorar ou piorar a estabilidade. Mas em termos de estabilidade, a cadeira na posição que ela está, não deixa nada a desejar. É um caiaque super, hiper, ultra estável. Inclusive, esse espaço aqui embaixo eu uso até para colocar caixa de iscas, rádio, comunicador. Enfim, é praticamente o resto das tralhas aqui embaixo do banco. Outro ponto que não me agradou muito foram as alças laterais internas. Na verdade, muita gente acha que não existe nem alça. São alças muito discretas, então... Mas assim, elas não são boas de pegar, você não tem uma pegada muito boa para transportar o caiaque. É mais fácil fazer o transporte do caiaque pegando pela própria lateral dele. Porque ele, como tem a estrutura um pouco reta na parte superior, você consegue até meio que colocar o caiaque debaixo do ombro. O que ajuda um pouco, mas assim, as alças, realmente, as alças laterais são... É um ponto negativo no caiaque. O que eu gostei nesse caiaque, também, foram os trilhos que vêm de série. São trilhos de plástico, mas é um plástico super resistente. É o mesmo plástico que é usado nas escotilhas. Ele conta com um trilho lateral de cada lado, próximo, muito acessível à mão, que dá para você instalar suporte de vara, sonar... Dá para colocar até alças ômega, para você colocar acessórios, né? Adicionar acessórios, prender acessórios... Através salva-varas. Ele também conta com dois porta-varas traseiros. Que me estranhou um pouco a distância desses porta-varas. Eles são mais distantes da cadeira do que os porta-varas dos caiaques, né? Da maioria dos caiaques. Mas os engenheiros pensaram muito bem, porque os drenos, eles são mais próximos ao banco. Justamente, esses drenos servem, além de, logicamente, para escoar água, eles também são os pontos onde você encaixa o carrinho. Então, se eu encaixar o carrinho nos drenos, e o dreno e o porta-varas fosse mais para frente, mais próximo ao banco do caiaque, Provavelmente, o carrinho ficaria pegando nas varas. Então, ele foi pensado justamente mais para trás, para que você tivesse liberdade de transportar o carrinho e as varas com tranquilidade. Como eu falei, esse caiaque é muito simples. Ele conta com a redinha na frente do caiaque. E essa redinha, você consegue colocar algumas coisas, como um saco de tanque, chinelo, o próprio mirage drive, quando você não está pedalando, você pode tirar o mirage drive e encaixar ele, onde fica a redinha e ele fica seguro lá no canto. Então, é uma coisa muito bacana desse caiaque, que tem a proposta da simplicidade. O Compass, ele conta com um sistema de pedal, um sistema de propulsão a pedal. Esse sistema, ele está há 20 anos na hobby, é um sistema já consagrado, já foi testado, retestado, modificado várias vezes. Agora, ele tem uma característica, ele não tem ré, certo? Se você quer um caiaque que tem um custo-benefício bom, que você vai transportar pouca coisa, esse caiaque é o caiaque ideal para você. Se você precisa de ré, ou se você tem um poder aquisitivo um pouco melhor, você tem outros modelos de caiaque, que você pode comprar com esse sistema de ré. Eu comprei esse caiaque no escuro. Quando eu comprei, não tinha, nunca tinha, ninguém fez teste nenhum. Comprei na pré-venda mesmo. Então, o que acontece? Eu tive dúvidas sobre a performance do caiaque, sobre como o caiaque se comportaria. Eu tinha uma expectativa, mas eu não duvidava, ou não duvidei, do profissionalismo que o pessoal da hobby ia fazer. Eu nunca tive hobby, esse é o primeiro que eu tenho, mas já testei alguns, e eu sei da qualidade. Então, esse caiaque, quando ele chegou em minha casa, e eu tive a oportunidade de testar, inclusive em regiões de mar aberto, ele foi muito bom, ele me satisfez de uma forma muito boa. Superou as minhas expectativas. É um caiaque muito bom, muito confortável, muito estável, e rápido, e veloz. Para pessoas que levam pouca coisa, como eu, eu diria que é um caiaque ideal. Na minha avaliação, esse caiaque aqui, ele é excelente. Ele realmente, superou as minhas expectativas. E se você tiver, bala na agulha, digamos assim, é um excelente caiaque. Se você pesca, com pouca tralha, você quer fazer uma pescaria, ou então, se você pesca, em vários ambientes diferentes, como lagos, rios, vai para o mar também, esse caiaque aqui, ele é muito bom para isso. Ele é um caiaque bem, eclético, nesse quesito. Se você tiver dúvidas, faça um teste. A melhor coisa que tem, é você procurar quem tem um caiaque, conversar com a pessoa, teste o caiaque, saber se vai atender, as suas necessidades. Acima de tudo, cada caiaque, ele vai encontrar seu dono, digamos assim. Cada caiaque, cada dono, tem um caiaque específico, vai lhe atender. E esse aqui, realmente é um caiaque muito bom, para essas características que eu falei. Agora é com você, caiaqueiro. Nós queremos saber, qual é o seu caiaque, e por que, você comprou ele. Deixe aí no comentário, o que é que você, por que você comprou, o que é que você acha do seu caiaque. E se você, quiser alguma avaliação, de algum caiaque, bota aí no comentário também, que a gente vai procurar, fazer a avaliação do seu caiaque. Se gostou do vídeo, lasca logo o like aí, e vai ter outros. Alô? Alô? Alô?